A gente viu um rio polícia, aquele que passa pra lá, passa pra cá de rede, né, no corredor. Aí ela escutou, não sei se foi uns gritos, ou não sei o que é que foi, né? Aí ela disse que, não sei se o senhor levantou para olhar pra ver, aí ele disse que nesse hotel eles matavam, eles matavam aquele rio sozinho, eles matavam. Estamos descendo a Serra de Cáceres, tempo parcialmente dobrado, E já está o término da Serra, e a temperatura 36 graus. Obrigado. Olha o cara que fez, só o que querendo. E daí mudou a queda. Aí mudou a queda, não sei se tem nada, não sei se ele levantou e ela comer.